Obrigado. O que é? O que é? Aprende o 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 o? Não, não é? Não é? Não é? Sabe o que é? O que é o planta? Que prazo? Ei diablos! Agora, uma foto Aqui, vem Aí sentadinho Aí sentadinho nos vamos ver Sim, umas fotos são boas Sim, umas fotos Sim, umas fotos Sim, umas fotos Olha, te amo, Fabiola Estou gravando Ok Sim, umas fotos Sim, umas fotos